Oi, eu sou a Lari Namastê e eu vim falar pra vocês quatro erros pra vocês não cometerem ou evitarem de cometer no seu atelier ou na sua casa durante as suas criações. E o primeiro deles, muito importante, é a iluminação. Como que a gente faz pra ter uma iluminação propícia pra criação? O ideal é sempre luz natural, sempre. Então o ideal é pintar o ar livre embaixo de uma árvore ou algo assim. Se você não tem essa oportunidade, e acaba ficando a logística meio impedida ali às vezes, tente criar próximo a uma janela que tenha uma fonte de luz natural. Se você cria à noite, tente reproduzir a luz natural de forma difusa. O que é a luz difusa? Quando ela vem de diferentes focos de direção. Então, por exemplo, aqui no meu ateliê eu crio muito à noite. O que eu faço? Eu tenho uma luz de teto normal. Aí eu tenho luminárias pequenas, assim, que eu posso até adaptar no cavalete. Essa aqui é bem legal, essa de grampo, assim, que você coloca no cavalete e consegue direcionar pro seu carro. E eu tenho lâmpadas de luminárias que são dimmerizáveis, que você consegue, tem o dimmer, né? Você consegue controlar a intensidade da luz. Mas uma dica muito boa é colocar esse papel vegetal, papel manteiga, na frente. Aquilo vai criar, quando você liga, deixa eu ver se dá certo aqui, ele dá um aspecto de luz difusa, ó. Ele vai melhorar um pouco a iluminação do seu ambiente. Então, tente ter várias fontes de luz de diferentes direções, e que isso vai te ajudar a ter uma iluminação mais propícia, mais difusa pra você criar. E iluminação é importante não só quando você tá criando, mas depois, onde você vai pôr a sua obra, né? Quando você pinta, é muito legal quando tem uma iluminação propícia pra você conseguir desfrutar daquela pintura depois, e apreciar, né, aquelas cores com intensidade e tudo mais. Então, essa é a primeira dica. Não errem na parte de iluminação, porque isso interfere no seu resultado. A segunda dica é você utilizar, que não é dica, né, são erros que você não pode cometer. É você querer usar um pincel que serve pra uma coisa e usar pra outra coisa. Então, por exemplo, você precisa fazer um detalhe de uma sobrancelha, um negócio muito detalhado, assim. Só que você já tá com a mão na massa com aquele pincel maior e acaba usando o mesmo pincel. Não cometam esse erro, né? Os pincéis pequenos, pincéis de detalhe, eles são muitas vezes até mais caros do que os outros, mas é porque eles são realmente fundamentais. Eles são determinantes na realização daquele detalhe. Então, não deixem de ter pincéis pequenos pra fazer detalhes, porque vale a pena. Esse é um erro crucial ali, capaz de você condenar o que você tá fazendo por preguiça, às vezes. A terceira dica de erro para vocês não cometerem é você não ter uma imagem de referência pro que você tá criando. É diferente de você copiar algo ou fazer uma releitura. Então, por exemplo, você inventou um tipo de quadro, né, que é uma criação sua, assim. Então, você quer fazer aquilo por si só, assim. Você quer ser independente naquela criação. Mas, mesmo assim, digamos que você faça um rosto de uma mulher virado pra lá. É interessante você ter uma imagem de uma referência daquela posição de rosto ao menos pra você não cometer erros de sobreamento ou erros de proporção. Então, não é você copiar a foto de alguém ou fotografia de alguém. É você ter uma imagem de referência daquilo que você tá pintando. Às vezes, não só em relação ao desenho, mas em relação à coloração, à tonalidade, enfim. É importante ter essa imagem de referência. Vai dar uma upgrade aí no que você tá criando. E o último erro que a gente comete, que a gente comete realmente, é não controlar a ansiedade quando tá fazendo alguma arte, né. A gente quer terminar logo, quer postar logo, quer, enfim, não quer ficar muito tempo trabalhando em cima da mesma coisa. Só que essa ansiedade prejudica muito, assim. Eu sou experiência viva disso. Depois que eu deixei de ser um pouco ansiosa no meu ateliê, minhas criações melhoraram muito. É só você pensar assim. Você tem que tentar fazer daquela sua obra momentânea a sua obra-prima, né. E se você sempre pensar assim, você sempre vai produzir muito bem, assim. Muito melhor do que antes, né. Então, não tem problema você começar um quadro e terminar um mês depois. Tenha paciência, sabe. Tudo bem que às vezes a gente usa a arte como arteterapia, né. Você só quer pintar uma abstrata, só quer usar tinta, né. E tudo bem, isso são casos diferentes. Mas um erro, um erro grave é a gente ser ansioso e ansiosa. E você acaba perdendo qualidade técnica no que você tá fazendo. Por não ter a paciência, às vezes, de ficar detalhando aquilo. De pesquisar como é que faz, melhor e tudo mais. Então, é isso. Espero que tenham gostado dessas dicas de quatro erros para não cometer. Tem gente me perguntando sobre a entrevista que eu dei essa semana no programa da Vanice Fiorentin. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Pra quem quiser assistir, o vídeo tá ali, a entrevista completa. Tá ok? Beijo, se inscrevam no canal. Obrigada pelo carinho. Até a próxima.